Existe uma lei, chamada Lei 13.589, que diz que todo estabelecimento de uso público e coletivo precisa ter um plano de manutenção, operação e controle. Eu vou falar português agora. Todo comércio que tem ar-condicionado precisa ter manutenção no ar-condicionado para a melhora da qualidade do ar. Para aquele ar-condicionado não ter proliferação de bactérias, vírus, zácaros e essas bactérias que podem trazer doenças de trato respiratório que podem levar à morte, que é o caso da legionela. É uma bactéria que pode surgir na não manutenção dos ar-condicionados e podem ir para o seu pulmão ou o pulmão de quem inalar aquela bactéria que pode levar à morte. Por isso que a Lei 13.589 existe e é fiscalizada pela Vigilância Sanitária ou pela Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Mas eu não quero que você ache que isso é maravilhoso para você por causa da Anvisa. E sim, porque isso é bom para você para te trazer previsibilidade e bom para o teu cliente. Você vai trazer economia de energia, você vai trazer para o teu cliente melhora na qualidade do ar, aumento da vida útil do ar-condicionado e conforto para os clientes e funcionários do seu cliente.